Gente, olha só isso, tô chegando aqui em mais um lixão, mais um dumpster E eu acabei de encontrar aqui, logo de cara, dentro de uma caixa de televisão Olha isso, um monitor Véi Que absurdo isso, gente Tudo jogado no lixo, olha isso Notebook Caraca, véi, dá asas, ó Mano do céu O que a galera tá fazendo? Não tá nem aí Olha o tamanho desse notebook, é gamer, eu acho Caramba, velho Outro Dois notebooks, pessoal, e um televisor ali, um monitor da Dell Uau Cara, acho que eu nunca encontrei Acho que esse daqui foi um dos achados, assim, mais caros que eu já tô encontrando Porque se a gente vender essas paradas aqui, eu já vou conseguir uma grana legal Eu acabei de chegar, calma aí Tem muita coisa ainda O que seria isso? É um instrumento musical? Um violino, né? Um violino Aqui tem colchões, olha isso Três colchões de criança Ah, tá, tá sujo Achei que tava novinho, porque, ó A cor tá branca E esse daqui de trás tá bonitinho, ó Cara, eu quero ligar isso aqui pra gente ver se tá funcionando Pra ter que arrumar um carregador Lá em casa eu tenho um carregador universal Deve estar com certeza sem bateria Cara, que bizarro isso Sério Quanto que deve custar um aparelho desse aí, ó Um notebook desse aí, onde você mora Comenta aí pra eu saber Só pra eu ter uma ideia Posso vender, às vezes, até pra alguém na internet, né? Caraca, mano Deixa aqui, pera Dois Acho que é igual, não? É bem parecido o modelo Tem mais coisa aqui dentro O suporte de televisão Isso aqui de montar A televisão na parede E isso aqui é um É algum aparelhinho de De ver, acho que se tá Na medida certa Caramba Isso aqui é o quê? Fita Tipo Pra você amarrar coisa Caraca, coisa aleatória Jogada no lixo Ó, três pack Aqui Isso é de carro? Nossa, eu não tenho ideia do que seja Tem coisa que vocês vão ter que me ajudar Que eu não tenho ideia do que seja Tem que comentar aí Pra saber se É valioso Se vale a pena pegar Vender Ou não Cara Uma máscara ali, ó Isso é de TV, não? Ó, outro negócio desse Aqui tem um móvel Aqui embaixo Tão vendo, ó Um gaveteiro A gaveta tá quebrada Ó, uma poltrona aí, ó Pra sentar Uma cadeira Mais Coisas que eu não sei o que é Isso é uma mesa Da patrulha canina Olha aí, de criança E aqui tem uma bolsa É isso? Uma bolsa com Acho que é peso Peso de academia Cara, que lixo aleatório O que mais me chamou atenção De fato Foi isso aqui Olha, tem um colchão Olha no fundo Caraca, tá até na capa Colchão de casal, hein? Olha o tamanho, gente O pessoal joga assim Do nada Caramba Eu vou levar isso daqui Comigo e embora, gente Vou ter que testar Isso daqui em casa Com um carregador Ligar esse Televisor aqui Na tomada Inacreditável Sério O que foi encontrado Aqui hoje É cada coisa maluca É cada coisa maluca Que eu fico Assim Boca e aberto Mas é bom que eu consegui gravar No exato momento Tava aqui com a câmera pronta Pra mostrar pra vocês Verem também como é a realidade Aqui dos Estados Unidos Tem um condomínio aqui De prédios, ó Aqui tem três andares De prédio Aqui na frente tem umas casas Umas townhome E a galera joga todo o lixo comunitário Aqui, ó Nesse lixão Só que as coisas boas Ficam aqui do lado de fora Então Vamos pegar Vamos pegar essas paradas aí E vamos ver no que vai dar Chegando em casa Eu vou testar Pra gente ver se isso daqui Tá tudo pegando Assim eu posso ver de vender Ou até mesmo usar, né? Deixa muito like aí embaixo Se você gostou Se querem um vídeo De eu testando isso daí Comenta aí embaixo também Fechou? Eu gravo pra vocês Gente, já estou chegando aqui Em um outro lixão Dá só uma olhada Eu acho que O ouro desse lixo Tá aqui dentro Apesar de não ter Muitas coisas Dá só uma olhada No tamanho desse fogão Que tá aqui dando mole Dando sopa Ai, ai, ai Olha aí o fogão, gente Três níveis É daqueles que só esquenta Sabe, cooktop? Que fera, mano Com certeza deve tá bom ainda, ó Tá em boas condições Não tá mal, não Esse colchão aqui Dando mole São dois, né? Esse de baixo E esse de cima Agora Eita Uma televisão, cara Olha só o tamanho Dessa TV, gente Jogada aí Caraca, rapaz Galera Galera não tá nem aí mais Nossa, olha o tamanho Olha o tamanho dessa TV, gente Fácil Umas 50 polegadas Da Sony Olha Jogada Tacada aqui O lixo valioso de hoje Tá dando o que falar Tô só encontrando coisas legais Que aparentemente Que aparentemente dá pra gente Reutilizar Agora Não deixaram O controle dessa TV Não, né? Nossa, gente Pô, eu vou Eu vou ter que pedir reforços Vou ter que vir com o carro Alguma coisa Pra conseguir pegar isso daí Eu tô de bicicleta Isso que é o tenso, né? Às vezes eu Vou assim Vamos por na academia Vou no mercado De bicicleta mesmo E passo no meio do caminho Em algum lugar E já encontro Só que não tem como levar Naquele momento Porque eu tô de bike Se fosse ainda Um notebook Um monitor Ainda dá pra colocar Embaixo do braço E a gente vai pedalando Agora Essas coisas grandes Assim, televisão Como que eu levo? Bom, é que tá bem escondidinho Ali no canto Eu acho que ninguém Vai vir pegar aqui não Tá tempo de eu correr lá Pegar um carro Voltar aqui pra pegar essa TV Imagina Já dá pra vender isso daí Pelo menos uns 50 dólares 60 dólares Já faziam dinheiro E esse Esse fogão aqui A gente vai ver O que vai fazer também Ou dá pra alguém Testar, ver se tá pegando Primeiramente, né? Ou também Passar na grana Vamos vender Fazer dinheiro Ó, eu acabei de sair do treino E tô voltando pra casa Então eu acabei de passar Aqui num condomínio Entre uma das ruas De condomínio que eu moro E tudo mais E acabei encontrando aquilo E eu posso encontrar várias coisas Porque esse é o tenso, né? Eu vou de bike Se eu acabo encontrando algo Não tem como levar assim De bate e pronto Mas aí, tava pensando Imagina que da hora Se a gente tivesse tipo Um carrinho de golf Que daí eu ia pro treino E ainda conseguia carregar coisa nele Olha só Você acha que a gente não faria história Com um desse aqui? Eu tenho certeza É bem prático Vamos ver Vamos ver Vai que a gente consegue um Isso que eu já encontrei Carrinho desses no lixo Vai que a gente acaba encontrando Um carrinho de golf No lixo Que vai virar O nosso meio de transporte Falar nisso Olha só Aqui na frente Gente O tanto de poltrona Jogada aí Caramba A galera tá meio sem noção, né? Só jogando as coisas aí Pelo lixo Aqui em efeito de natal Tacola Nossa Não tô nem aí mais pra nada, né? Olha aí Meu Deus Aqui é uma banqueta Ali um colchão no meio do gramado E aqui de fundo Tem coisa escondida aqui atrás, ó Mais banqueta Nossa, a galera tá jogando as coisas Que isso? Em cima do arbusto Pega a ser feio Pô, pessoal Vamos cuidar aí, né? Do lixo também É bagunça não Só jogar aqui no meio do condomínio Galera visitante aí Chega pra ver condomínio Casanova Vai se assustar com isso aí Achar que é lixo Que ainda tá mais arrumadinho hoje Geralmente fica cheio de coisa também jogada Mas hoje a galera Deu uma organizada aqui nessa área E colocaram uma fofinha ali, ó De no dump Pra não ficar jogando coisa assim Aleatório, né? Mas não tem como Tem que ter um lugar pra descartar essas coisas assim Que o pessoal não utiliza mais, né? Coisa grande Senão O pessoal começa a jogar assim, ó Em cima do arbusto Dali a pouco dentro do lago E assim vai indo Isso aqui dentro Ó Tem lata de tinta Muita caixa Mas acho que é só caixa mesmo Esse lixão aqui Eu ainda nunca encontrei nada de muito valioso nele, pessoal É um bom lugar pra vir, obviamente Mas tem que sempre ficar de olho procurando É a localização mais nova, acho que eu já vim Em comparação a todas as outras que eu já tenho, né? E eu já vou direto Porém, não tem nada de valioso aí Que serviria pra mim, galera Só se alguém tiver precisando de um colchão Umas poltronas dessas assim, ó Pra colocar do lado de fora da casa Mas estão bem quebradas Se vocês pararem pra ver Tem até um lagartinho aí, ó Acho que essas coisas aqui Não estão em condições de pegar Vamos continuar procurando, né? O importante é não desistir Temos que encontrar algum outro lugar Tem uma outra localização ali na frente Eu já vou chegar nela É só atravessar a rua Basicamente um outro condomínio E vamos ver se lá vai acabar encontrando alguma coisa Bem, galera Acabei voltando aqui pra casa Eu deixei as coisas aqui Até no meio da rua aqui do asfalto Bem rapidinho Porque eu tive que correr lá pros outros lixões Pra gravar pra você Só que já vai escurecer já já, cara O pôr do sol tá acabando Eu não encontrei mais nenhum outro lixo E eu resolvi voltar pra casa Pra gente poder testar esses equipamentos aqui E eu também preciso soltar esse vídeo pra vocês Senão a gente não vai ter vídeo hoje Acabei me atrasando um pouco Desculpa aí com a correria Mas eu quero saber, galera Porque não vai dar pra mim testar aqui em vídeo Porque se eu testar tudinho aqui Eu não vou conseguir postar esse vídeo hoje pra vocês Mas eu quero saber Vocês acham que eu deveria fazer um vídeo especial aqui Testando cada um desses produtos Tentando ligar Vai que tem coisas dentro A gente não sabe de quem que é Minha intenção aqui é realmente fazer ligar Pra tentar vender Mas a gente pode acabar encontrando até coisas Descobrindo paradas Eu preciso correr Me desculpem Hoje eu acabei realmente ficando na correria Eu espero que vocês entendam Essa saga de postar vídeo todos os dias Pensa Daqui um mês vai completar 365 dias Que eu tô postando vídeo todos os dias Sem falha pra vocês Então me desculpem por hoje Tá um pouco mais as pressas na correria Mas se eu não correr lá Pra poder postar esse vídeo agora Hoje não vai ter vídeo E aí você vai ficar triste comigo Que não assistiu nada hoje Então aqui fica uma deixa no ar Vocês querem um vídeo especial Da gente testando essas paradas? Comenta aí bastante E deixa muito like também Que eu vou soltar esse vídeo E já gravar na sequência Fechou? Lembrando que é vídeo todos os dias Então eu tô de volta amanhã Deixa muito like aí embaixo Se inscreve aí no canal então Tamo junto Um abraço E até mais Fui! Um abraço E aí